Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, é isso mesmo, nós faremos uma semana grátis de revisão para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Nos dias 8, 10 e 12 de novembro, isso mesmo, segunda, quarta e sexta, nós faremos uma semana grátis de revisão aqui mesmo no YouTube. As aulas serão ao vivo, onde você vai poder tirar as dúvidas pelo chat, beleza? E ó, não serão somente lives no YouTube, a gente tem que ter aquele método logo, né, que vocês já conhecem. Se você clicar no link que tá na descrição, você vai ser direcionado ao nosso grupo do WhatsApp. E gente, poxa, é grátis, lá nós vamos liberar alguns materiais, alguns exercícios, alguns bizus e dicas que vão potencializar as suas chances de aprovação. Então, não demole, não fique de fora do grupo do WhatsApp. E olha, antes que você me pergunte se essa semana grátis de revisão realmente funciona, cara, olha o CFS 1 desse ano, né, que foi na prova no dia 30 de maio, e olha a revisão que nós fizemos uma semana antes. Velho, as aulas estão salvas no YouTube. Se você quiser lá, o espelho da prova, se você quiser ver o espelho da prova, você vê a semana grátis de revisão que a gente fez no YouTube. Então, cara, essa semana grátis de revisão pro CFS 2 não será diferente. Então, você não pode ficar de fora, é grátis, link na descrição pra entrar no grupo do WhatsApp e conto com você. As aulas serão ministradas segunda, quarta e sexta, dia 8, 10 e 12, de 5 às 7 horas, de 5 da tarde às 7 da noite. Duas horas de puro conteúdo, onde você vai poder tirar as dúvidas pelo chat, tá? Tô repetindo demais, vamos que vamos, acessa o link que tá na descrição e tamo junto. Nos vemos na semana de revisão grátis para a EAR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho